Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos no nosso vídeo Pessoal, no vídeo de hoje vou mostrar pra vocês, estão recebendo aqui a visita do casal aqui, o José lá de São Paulo, né? Lá do Jardim Tremebé, zona norte de São Paulo E a esposa, Rose Seja bem-vindo, viu? É Rosimeira, pode chamar de Rose, né? E o casal também aqui, vocês reconhecem? Só aí, dona Ivone Tudo bem? Tudo bem, pessoal? E desde sempre nós estamos cruziados aqui Sabendo a visita dos amigos Queria mandar um alô pros amigos lá Pra família? Sempre, mandar um alô pro meu primo, se ele for assistir o vídeo Sidney, ele mora ali no Jardim Tremebé Mandou um abração pra ele aí Ele é um seguidor seu também Um abraço, Sidney Vem aqui também, lhes dá nós depois conhecer a região E você mandou um abraço pra mim também Vou ficar à vontade Um abraço pra minha família, pra todo mundo E pro pai dele, que o pai dele que vê isso aqui O pai dele vai adorar isso aqui Como é que é o nome do seu pai? O nome do meu pai é Décio Décio, seu Décio Um abração, viu? Décio Quer mandar um abraço pra mim também, pra família? Fica à vontade Ah, tá bom E o senhor aí, eu e a dona Ivone passou aqui pra conhecer também os inscritos Que nem nós, né? Nós estávamos vindo da cidade, passamos por aqui, se conhecemos aqui, o papo foi gostoso, né? E eles querem ir agora também, querem ir lá no sítio seu, né? Vamos sair daqui agora e vá, se querem ir lá conhecer também, né? Isso, visitar o meu acampamento lá, aquilo lá é meu acampamento Por enquanto, né? Aí nós vamos fazer uma visita lá com eles, lá Pra os meus filhos, Cleito, Cristina E meu irmão Edson, Helenice, Carlos Um abração, estamos por aqui Tudo em ordem aqui, não está tudo em ordem? Tudo em ordem Graças a Deus Passeando, né? Hoje eu tinha pra passear Não trabalhando hoje não Hoje é só passeio Nós vamos ver a obra lá, alguma coisa que eu fiz durante a semana É, já tem lá, tem mais novidades pra mostrar lá Já está mais ou menos nessa altura, tá? Já, tem umas paredinhas lá pra olhar Eu já mostrei no vídeo, ainda vou fazer um vídeo logo também Mostrando aqui a obra da construção da casa do São Ailton E vamos sair lá agora e vamos Vou até mostrar um pouco do trajeto aqui Até chegar na casa do São Ailton Eles vieram na van, né? E vamos Rebendendo o seu vídeo aí Olha aqui o Transporte aqui do Seu Zé Trouxe uma roupa, Seu Zé, pra doação Roupa, tem roupa e tem calçados também Calçados Calçados femininos, né? Mulher Mas é feminino Tem roupas Roupas variedades, ó Tem até camisa do Corinthians aqui, ó Calça do Corinthians Tá bom Aí logo nós vamos fazer entregar lá no corredor Pra dormir lá Ó É vestido, é calça Tá bom, obrigado, Deus abençoe E aí você tirou o banco pra ir Aí mesmo vocês dormem na estrada Tem uns colchão ali, né? Nos colchentos não dá Não dá pra dormir nos colchentos não Tem até colchão ali Perigoso pegar até sarna Nesses hotelzinhos aí de beira de estrada É organizado aqui, ó A van É bem... Tá pesadinho Vamos levar lá Essa aqui tá pesada aqui, ó Era pra mim ter trazido mais, viu, Roberto? A menina lá doou pra igreja Bom demais, muita roupa O carro cheio O carro cheio Muita roupa você tem aqui O rapaz foi buscar Mas é bastante Tinha bastante Era pra trazer bastante mesmo Porque lá também tem um pessoal que necessita, né? Então lá é as igrejas evangélicas que geralmente arrecada Pode pôr em cima desse banco aqui, por favor? Aqui, ó As igrejas evangélicas lá arrecada pra doar também, sabe? Aham Inclusive ia doar pra aquela pessoa lá do negócio da tragédia lá da praia lá Da parte de... da Ilha Bela, aqueles lados Mas aí eles alegaram que era mais como andar água Alimentação Alimentação Pois é Entendi Produtos de higiene, esses negócios Muito obrigado, viu? Deus abençoe Logo nós vamos estar entregando lá também Também, era pra ter vindo bem mais, né? Muita roupa aí Aqui já vai ajudar bastante gente já Que necessita, que precisa É Tá bom? Vamos lá agora no seu Ailton Ele já foi rompendo Vamos seguir na viagem Vamos, nega Eu quero aquela ração Vem ali, você tá me colocando pra pincel Vem me conhecer aqui, Luna, vem Ô, Luna, vim de longe pra te ver, Luna Vem cá, Luna, vem Ela viu você, Roberto Vem cá conhecer o homo aqui, vem Ah, Luna Vem conhecer os amigos aqui, ó Ah, Luna Ela pensou que é... Eu acho que ela tá pensando que é a Luna Ela gostou foi de rosto lá da minha parela Porque ela tá com um espírito meio cor de capu Oi, Luna Vem, Luna, vem, Luna, vem Cadê a Luna? Cadê a Luna? Ô, Nenê Ô, menina Ô, menina bonita Olha que gordinha que ela tá E que bebezona Ô, meu Deus Ô, tá tudo ali olhando Curioso, ó Ai, ô, Roberto Você tá mamando, ó, Roberto Aí, ela gosta Lembrando da mamadeira ainda, Zé Daqui a pouco ela dá uma empurrada A língua dela é bem áspera, né Parece uma lixa Parece uma lixa, rapaz É porque ela foi criada com mamadeira Então ela gosta Ela é como se fosse mamando, né Mamadeira Eita, que coisa linda Gostou de ser, viu A do meu pai lá é tão grandona, né, Rose? Tem gente que vem aqui que ela fica um pouco estranhando, né Que acha estranho Se ela já chegou e já Já enturmou, ó Ah, que bicha bonita Babou, meu amor Babou Me parece que ela só tem dentro e embaixo, né É A vaca não tem Nossa, ela vai chupar meu braço todo Vai chupar meu braço todo Olha, Rose Que bocão E o pior é que ela passa esse capim verdinho Que tá com cheiro de cana Cheiro de cana Cheiro de cana fresquinho Tem até a Luna Tudo bom, Luna? Você tá famosa aí no YouTube, hein, Luna? A vaca mais famosa do YouTube Tá aqui, ó Luna E olha que ela é pequena Imagina se ela fosse grande, hein É Gordinha Aí é que ela é gigante Nossa, você vai dar as mãozinhas As mãos dela é um pouco cambotinhas, assim A torta, né O Chiquinho também era O Chiquinho também era Olha, olha aí, Rose Ela não cresce, não? Cresce, não? Não, ela é mini mesmo É mini mesmo É a raça É a raça Que coisa linda As bisetas, tudo aqui Tudo curioso Olha, olha, com as orelhas levantadas É, tá tudo manso E Nelore geralmente eles são meio agressivos Mas essas aí é mansa, boa É Por que você tá mamando minha... Se quiser ir lavar lá Olha a mão lá Que ela Babaná, muda a gente tudo Vem, Nelore Vem, Nelore Depois nós estamos lá mais, Luna Nós brincamos Tchau Tchau, Luna Daqui a pouco ela passa lá na frente Ela vai estar no lugar Que ela passa ali Ela vai vir pra cá, ó O pessoal que vem aqui Geralmente gosta de tirar foto com ela E quer ver ela Olha, olha, olha Cara dessa... Que ela é muito mansa, né E cativa a gente, ó Muito linda Aqui assim, ó Ela passa aqui, ó Pena que você é orfa, hein Vizinha Ela vai passar aqui Aqui ela passa Vai, vai pra passarela, Luna Vem, Nelore Vem, vem, vem Vem, vem Vem, Luninha Vem, Luna Vem, Luna Vai na passarela Isso, Luna Vai na passarela Ela vai tomar água Olha que ela tomar água lá no... Cuxo lá Vai passar Olha o arão, o arão não serve nada pra ela, ó Tá ficando roceira Essa neném, ó Tá seca O arão tá muito liso também Ela passa de boi, ó Ela passou por baixo Entre um fio e outro Tá quente Até agora ali Coisa linda, meu Deus Olha os casquinhos dela Parece que é pintado, né Parece que é Esmaltado É esmaltado É meio vermelhinho Assim, bem brilhoso Ela tá pegando os carrapatos Do capim É Isso aí é normal Então, aí parece sabão Oi Chamando lá, Rosa Chega lá para os cachorros Para correr, Roberto Para ir mesmo Ela não gosta dos cachorros, não Vai lá para correr, Luna Oi, Luna Ah, Rosa Ela é muito sem vergonha, ó Muito mala Agora você arrumou Agora tá só tarde de ser agora Pode lavar a mão, né Ela do meu pai gosta de mim Ela é uma vaca grande Agora ela não vai soltar mais de mim Luna gostou de dizer Não quer deixar ele quieto, não É vai, é vai Pode correr Ah, mas essa é a alegria daqui Do sítio, hein É, moça Ela é desse tamanho mesmo Ela diverte muita gente Ela não cresce mais, não Não cresce mais E agora é para sair com o Luna? Ela é com bom dinheiro Ela é dessa aí O Orlando saiu até agora Vou pôr ela para cá Se ela ficar lá Ela vai derrubar aqueles copos Lá em cima da mesa Vai ver na água lá para tomar Tá com sede Olha o gato ainda também Está tudo assustado com nós aqui Você tirou o cabreço do branquinho Tirei A Luna estava com sede mesmo Foi direto na água Vou lá Eu vou ali atrás Mas minha esposa Você pode ir Vai na frente Não, moça Eu vou aqui Você filmou melhor, Roberto Vai na frente Elas vão atrás Elas vão atrás, né Vai na frente Vai na frente É, mas já está um negócio aqui Que eu queria colocar os pés Já está escrito De um ponto Colocar os pés Olha, favor, não colocar os pés Obrigado Não, mas pode colocar Eu queria colocar os pés aí Pode colocar Você pode Brincadeiro Tinha um moleque folgado lá Que ele colocava Só no carro do pai dele Só carregava a Luna Aluna É, vamos carregar a Luna Pessoal lá em São Paulo Aí está escrito Só fez um brincadeiro com ele Está escrito aqui Para não colocar os pés Mas não pode mesmo Ele botar os pés Aqui em cima Aqui Ué Aí depois você colocou Uma plaquinha aí E ele te parou Claro Aí se ele colocasse O que eu ia falar para ele Você sabe Você está estudando Eu estou aí que sério Você está tal Você não sabe ler não Não é só ler É respeitar Respeitar É o respeito Um aviso Moça, eu estou com o pé do sujo Dá até dó de entrar O carro está limpinho Não, pode entrar Olha Ele está espiando Eu tirei Eu estou com o pé do sujo Olha os pés do homem Ele não dá nada Não pode entrar Vamos embora O carro fica aberto mesmo? Fica Ele falou que ninguém mexe aqui Não mexe nada Tchau dona Vamos lá pessoal Saindo agora Lá não saiu Três quilômetros Daquilo de casa Olha lá Três quilômetros Vai levar vocês na van Com nós Acaba muita gente Não cabe? Vai passear E vai escolar Vai escolar Agora eu sou o tio Vocês me respeitam Que eu sou o tio Respeita o tio Ian Vamos lá A mulher está lá atrás Está lá atrás Aqui vai nós Aqui 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 é perto Uns 500 metros Sai no asfalto ali Deixa eu ver né Aí a comida Já deve ser umas 5 horas Já agora né 4 e 26 4 e 26 Sim A banca tem Perto 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 Você chegou a que hora Aquela hora Nem lembro Mais As nove Mais As dez horas As dez Mais Dez horas Perto 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 Como é que estamos saindo no asfalto Aqui A direita É ele carregar Para quando ele parou Eu tenho três anos Que ele não trabalha mais nesse jogo É Agora ele fica acabado Assim Mas ele faz assim Daí Agora O asfalto que é bom Foi reacapado agora de pouco Foi tudo reacapadinho Aqui estava ruim um tempo atrás Agora está tudo Recuperado Cooperou o asfalto Ele fez um reacapamento Por cima A natação Boa Eu preciso de entrada Antes Para mim Que é Tá Tá É a próxima direita aí Viu Chegando aqui A linha 5 E a linha A linha de São Ailton Vem aqui Ele já foi rompendo Para esperar nós lá E aqui reto É Matheus Cardoso Pamanga Montalvânia Esse aqui é do rapaz Do Valmi A de São Paulo Também Compou esse terreno Tem uma casinha lá Mas ele vai fazer Uma casa aqui do lado Quem vai fazer para ele Até o pedreiro Que está trabalhando para mim Na Seu Zé Alegria Vai fazer para ele Seu Zé Alegria Eu quero conhecer Seu Zé Alegria Uma pessoa iluminada Mas só onda armada Ou só uma armada A privada está lá em cima Da cama deles 24 horas Era aquele lá em cima Era lá em cima Daqui dá para ver A casa dele lá já Esse aqui que tem no meio Que você falou É Aí do assalto É uns 500 metros Também Mais ou menos A mesma distância Do meu lá Aqui já é o sítio dele Ele está fazendo A casa lá Que lindo aqui A casa dele lá Muito lindo Ela está bem adiantada As paredes lá Já Aqui onde é que ele está Ele montou Uma tenda aqui E está ficando aqui Debaixo Olha a entrada aqui Uma entradinha bonita Já limpou tudo Tem que estar Está diferente Quando ele comprou Aqui está largado Agora tomou rumo Aqui tem sombra Tem sombra Olha o homem Vamos descer aqui Como é que é Deixa eu abrir aqui Vamos desembarcar Desembarcar aqui A mulher Ele quase bateu a perna Eu abri Já vai conseguir abrir Já desceram Já desceram Olha os guardas Aí Olha Já chega pulando As pessoas Brincando Não Parece uma moça Esse aqui Foi esse rapaz Que me presenteou O irmão dele Ele era novinho É eu lembro Quando o senhor pegou E esse aqui Eu já ganhei assim Grande já Bonitinho Olha mano Ele parece um coxininha Parece uma raposa Essa raposa E esses vira-lata São os melhores Que tem De rata Não adianta Não adianta Aquele ali Tem um pouquinho De americano Mas é vira-lata Não, mas vira-lata É mais resistente Rapaz É que nem É que nem gente Que mora em comunidade Existe a tudo Nada derruba Olha os frangos O tamanho Já saiu Não cresceu Olha o tamanho Eles aqui Eles estão grandinhos Já viu Olha aqui Isso aí está com Muita galinha Olha o tamanho Olha o tamanho Olha o cachorrinho Correu com eles É Spike Esse pai gosta De ficar pulando em mim Olha Né Spike Olha o tamanho Esse aqui Não vai cada cor Daquela galinha E o seto Olha Atrás da cada cor Daquela galinha Que tem lá em casa É Inventa né É Seu Ayrton Que faz essas cadeiras Aqui Aqui ó Essas cadeiras Ele já acostumou Com você Né Seu Ayrton Faz esse trabalho Aqui pessoal Inclusive lá em casa Tem uma Foi ele que fez Ele reformou Ele pega as cadeiras Quebradas Aqui Esses fiozinhos Aqui Reforma tudo Ele vai fazer Esse trabalho Aqui Daqui pouco tempo Vai fazer Assim que terminar a casa Vai montar aqui Uma Uma tenda Começa a juntar Uma mosquinha ali É o radinho É o radinho Olha Demerina o tamanho Dos franguinhos Já negão Tá Uma gracinha Você percebeu Que esses escuros Crescem mais Do que os Mais branquinhos Amor Que macinha Aí ó Olha pessoal O tamanho Vocês lembram aí Quando veio Era pequenininho Tava com um dia De nascido Olha o tamanho Já tá Pesado Deixa eu ver O branquinho Você não tá Querendo brigar O branquinho Parece que é menor Não é ou não Tem uns que é menor Os branquinhos Parece que desenvolvem Mais devagar E o seu Zé Tá lá Olhando mais o seu Aido Lá Ele gosta de mais de roça Olha isso Essas cadeiras Que o seu Aido faz Reforma Olha o conforto Essas aqui Foi as minhas andanças Lá na Bahia Que eu vou Ia todo ano Passear lá Aí o meu cunhado O Abraão Ele trabalha Com essas cadeiras Inclusive eu aprendi Com ele Aí toda vez Que eu ia passear lá Ele tava trabalhando Eu chegava E começava a mexer Mais ele Ele me presenteou Com essas aí E você agora faz Faz também Agora eu faço Esse bicho de roça O mais difícil É aquele lá Que ela vai fazer agora Deitar numa rede É o mais difícil E se você for analisar E se você for analisar Se você for analisar Eu não sei não Mas tem que tomar cuidado Porque além de ser Pode ser o mais difícil E o mais perigoso Pra coluna Mas o bicho gosta de mim Mas eu não vou pegar Muito pesado não Eu vou só sentar Ele não deita não Ele machuca a coluna Não, mas você sabe Que eu gosto Eu prefiro lidar Com o animal Do que com o ser humano Um dois tomou banho ontem De vez em quando Eu dou um banho Mas aquele miudinho Rapaz Não gosta de tomar banho De jeito nenhum Esse corre Pessoal Vou finalizar o vídeo Aqui Aqui na casa Do seu Ailton E hoje recebendo A visita aqui Do nosso amigo Seu José Lá de Mentei é Tremembé Jardim Tremembé Jardim Tremembé Jardim Tremembé Não consigo nem falar o nome Tremembé E a esposa Rosa Aí foi lá em casa Ficou matado E viemos aqui Quis ver aqui na casa Do seu Ailton Visitando aqui Já fomos lá na casa Arrolhou a casa Fomos olhar a construção Do seu Ailton Guerreiro É guerreiro É guerreiro Quis conhecer aqui Quis conhecer a chacrinha Do zero Zero de água Zero de luz É que eles já viraram Personagem do canal Sempre que as pessoas Vêm Querem vir conhecer também Igual o senhor falou Não quero conhecer Seu Ailton Quero lá conhecer Disse que quer conhecer Seu Alegria também Irmão Alegria Sua Alegria Sua Alegria É uma graça Viu Ele é Gente boa Ele é demais Trabalhador Trabalhador Tá bom Então vamos finalizar o vídeo Pessoal Até o próximo vídeo Fiquem todos com Deus Falou Tchau Tchau pessoal Não esquece de dar um like Tchau pessoal Grande abraço Para todos Tchau pessoal Tchau Tchau